Ficar longe de você era muito difícil. Mas agora, com esse período de maior convivência, tá impossível. E ele não vê a hora de chegar em casa pra beijar você, encher você de beijo, até você gritar, para, menino, me beija! Faz isso mesmo. Carlos, acho que tem uma memória péssima. E ela escolheu o dia 10 do 10 justamente pra nunca esquecer essa data. Pois ela quer ficar muitos, muitos e muitos anos ao seu lado. Quer envelhecer ao seu lado. Perda a Aline, meus irmãos. Carlos, dentro das suas principais qualidades, aquelas que a Aline mais admira são a sua positividade, que senta calma o coração dela nos momentos de desespero, a sua linda forma de lidar com as pessoas, todos querem estar próximos de você. Ela admira também o seu esforço enorme de tentar agradá-la, desde trazer comidinhas que ela gosta, até levar ela onde ela gosta de frequentar. E também o seu bom humor. Ela nunca consegue brigar com vocês. Nem que ela esteja muito, muito brava. Aline, dentro das suas principais qualidades, as que o Carlos mais admira são a sua determinação, sua sinceridade, a sua honestidade e seu coração enorme. E o Carlos me disse também que, além de muito brava, você é também pura zoeira. E é justamente por isso que ele vai casar com você. E o Carlos me disse